Opa! Rafael Seabra aqui do blog QueroFicarRico.com. E eu vou dar início agora a mais um episódio da série Erros Financeiros, aquela série que compartilha os maiores erros financeiros que as pessoas cometem, justamente para que você não venha a cometê-los. E no episódio de hoje eu quero falar sobre anuidade do cartão de crédito, aquela famosa custozinha que sempre incomoda. Então se isso incomoda você, se você já pagou, você pensa em contratar um cartão de crédito e não sabe nem que isso existe, assista esse vídeo até o final. E também se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos ou os próximos episódios. A anuidade do cartão de crédito é um daqueles custos absurdos de serem pagos. Acho que as empresas podem cobrar o que elas quiserem, mas você optar por pagar é uma das maiores bobagens, dos maiores erros financeiros que você pode cometer. Primeiro porque existem várias alternativas de cartão de crédito que são gratuitas. Os mesmos bancos oferecem aqueles cartões... O nome do banco tem lá alguma coisa free. Ou essas novas empresas digitais como a Nubank e tantas outras tais. Isso aqui não é uma propaganda especificamente da Nubank ou de qualquer uma delas, mas existem várias alternativas de você ter um cartão de crédito livre de anuidade. Então não tem motivo nenhum para você pagar anuidade do cartão de crédito. Não existe benefício que ela promete a você que vale a pena aquela anuidade. Mesmo que seja dar milhas a mais ou mesmo coisas mais avançadas, não vale a pena pagar. Não faz sentido. Não faz sentido você estar tendo aquele trabalho todo ano de estar ligando para lá para negociar, seja a isenção daquela anuidade ou um desconto de 50% e sair super feliz porque deixou de pagar metade dela. Na verdade, você ainda continua pagando a outra metade que você não deveria pagar, porque existem várias alternativas no mercado, seja de fintechs, de empresas novas de tecnologia... Ou seja, dentro do seu próprio banco, de você não pagar esse custo da anuidade. Aí vão existir, obviamente, aquelas pessoas bem específicas que tipo... Ah, Rafael, mas esse meu cartão aqui é super top e quando eu pago a anuidade dele eu tenho inclusive acesso às salas VIPs do aeroporto. Nem assim vale a pena a entrada numa sala VIP daquela é, sei lá, 150 reais. Não vale a pena pagar minha anuidade nesse caso? Não. Só num caso muito específico... Por exemplo, talvez no meu caso, como eu viajo bastante, poderia até valer a pena, caso eu pagasse, poderia até valer a pena ter esses cartões que têm acesso à sala VIP porque você vai bastante. Mas muitas vezes as salas VIPs só tem em áreas internacionais do aeroporto. Quantas viagens internacionais você faz por ano para valer a pena aproveitar esse benefício das salas VIPs? Ou quanto você gasta por mês para poder valer a pena ter aquela quantidade de pontinhos extras que o teu cartão converte? Será que vale tanto a pena assim? É tão diferente de um outro cartão que não tenha esses programas de milhagens ou simplesmente para de acumular milhas? Milhas é ruim? Não. Existe uma forma de aproveitar elas? Sim. Mas se o único foco é estar com as milhas, estar pegando as milhas, você usa as suas economias, mas o custo da anuidade vai poupando ele todos os meses e provavelmente você vai chegar no final do ano e ter o mesmo dinheiro para comprar a mesma passagem do mesmo jeito. Então, pagar anuidade de cartão de crédito, na minha opinião, é um dos maiores erros que você pode cometer. Sim. Anuidade de cartão de crédito que eu acredito que você não deve cometer, que é dinheiro jogado fora em 99% dos casos. Se você paga anuidade ainda, liga para o teu cartão, cancela a anuidade ou cancela o teu cartão ou procura para alternativas de cartões que oferecem anuidade grátis que você não precisa pagar. E presta bem atenção, não é aquela anuidade grátis só no primeiro ano que a partir do segundo ano você teria que pagar. É anuidade sempre grátis, aquela unidade livre, porque não faz sentido. A operadora de cartão de crédito já ganha uma baita grana com os juros, com as taxas de administração. Se você pagar juros, ela ganha com isso. Quando você compra no estabelecimento comercial, aquele estabelecimento já passa um percentual para a operadora de cartão de crédito, então ela não precisa cobrar isso. É mais daqueles custos absurdos, do meu ponto de vista, que são cobrados só para empurrar. Vamos cobrar uma coisinha a mais só para ver se esse cara cai. Se você está te pagando ainda, deixa de pagar ou procura alternativas. Liga para o seu cartão, pede para cancelar a anuidade, pede o estorno do que você já pagou. Você vai conseguir fazer isso. Se você não conseguir, cancela o cartão, muda para um outro, porque eu tenho certeza. Não existe nenhuma justificativa que vai te prender aquele cartão e não faz o menor sentido, na minha opinião, estar pagando anuidade de cartão de crédito. E se você quiser saber mais sobre erros que eu mesmo cometi, eu deixo aqui embaixo do vídeo, está na descrição o link para você assistir uma aula onde eu compartilho os principais erros financeiros que eu mesmo cometi, erros em relação ao investimento, erros em relação ao consumismo, erros em relação a oportunidades de aumentar a minha renda que eu quebrei a cara. Então assiste lá que eu tenho certeza que isso pode te ensinar muito. E pode mostrar também a você um caminho que eu segui e que mudou a minha vida financeira, que trouxe a minha liberdade, que trouxe a minha independência financeira. Então esse episódio fica por aqui. E a gente se vê no próximo episódio, tchau, tchau.